Olha lá, o gachão é o Ronaldinho, velho! Nossa, o gachão arrumou bom, velho! Olha isso, cara! Que da hora, mano! Eu queria ter um gachão assim, ficar brincando de barra com ele, né? É! Fala, galera! Bem-vindo ao canal do Xarapim! É hoje bichinhos fofinhos! E se você gosta de bichinhos, se inscreva no nosso canal, compartilha, ative o sininho para chegar às informações e às novidades pra você! E nós vamos soltar aqui pra poder comentar esse vídeo de... Gasguei aqui, mano! É, vai! Seu que valeu, hein, 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 hein! Brasileira! Que foi, minha senhora? O que tá acontecendo aí? Cadê o bichinho? Chegou! Abriu a gaveta! Olha o gachão! Ah, mas mexeu na gaveta, o gachão já tá lá pra comer! É aniversário do... É aniversário do... Que raça é essa? Dobre, mano, né? Por isso não deu, velho! Bonitinho! O gachorro tá andando por cima das ovelhinhas, mano! Nossa, velho! Que gachorro doidão! Isso, vem chupar em mão! Ah, o gachorro se ligou, velho! Olha, o gachorro é o Ronaldinho, velho! Nossa, o gachorro arrumou bom, velho! Olha isso, cara! Que da hora, mano! Eu queria ter um gachorro assim, ficar brincando de bola com ele, né? É, verdade! Muito bonitinho, adorrei, cara! E o cara é bom, hein, meu! A churra é melhor do cara! Ai, que fofo, ó! Ficar lisando! Né? E foi? Continua, mano! Isso, continua lisando, aí, seu fedoreto! Esse, seu prato! Põe a mão aí! Vai, cutuca aí! Isso, aí! Agora sim, tá gostoso! Para não, mano! O que que eu tô fazendo? É uma madeira? O que que é isso aí? Que bonitinho! Tá danando! Ai, o que que foi? O que que aconteceu? Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui! Tô aqui, tô acordado, tô acordado! Ah, tô acordado, tô acordado! Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô firme! Isso, vou fofo pra você também! É bonitinho! Vai, né? Não, não! Ah, não! Ah, tô aqui, tá aqui! Aí! Ah, que bonitinho! Não pita, não! Não chora! Chora, não pita aqui! Vai dar tudo certo! Não, não! É muito fofo, né, velho? É bravo! É bravo! Arré! Você... Arré! 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 Flumin Kalon Esse é o Gustavo Lima, achou o cantor. Muito bom, muito bom. Gostei, bem melhor, gostei, muito bom. É dez ou é mil? É mil, cara. Ai, é um chupou sorvete, o outro ele abriu também. Agora é a vez dele, agora é a vez dele, mano. Tira a língua. Ozi. O Ozi não queria saber, velho. Tá bom, mano, já deu vontade de chupar sorvete agora. Olha, como é? Ele comeu o bagulho, mano, não tem conversa com ele não, gente. Fala, meu amigo Xaropinho. Tem mais dicas do Repórter Pet hoje. Roda a vinheta. Fala, galera. Repórter Pet na área. E aí, você gosta de festa? Gosta de música alta, de barulho? Eu também gosto. Mas a gente que tem Pet tem que tomar cuidado. Você sabia que a audição do Pet é muito sensível? E muito barulho incomoda ele. Você já percebeu que quando solta fogos, ele sai correndo pra debaixo da cama? Ou ele se esconde? É isso mesmo. Então, quando tiver uma festa, um jogo de futebol que vai ter muito barulho, coloque seu Pet num lugar silencioso. Fica com ele no quarto, pra ele não se assustar. Lembrando, o Pet tem audição muito sensível. E a gente tem que tomar muito cuidado. Valeu? Essa foi a dica de hoje. Fui! Bicho, cara, vai subir no barco. Olha o doguinho lá. Ô, mãe. Subi nessa pipoca também, bicho. Como é que eu vou fazer isso? Quero subir também. Não me esqueci aqui, não. Dá um jeito ali. Vou subir aqui também. Quero saber. Nossa, cara, o cachorro tá subindo na escada, irmão. Se liga, velho. Será que é inteligente? Olha isso, cara. Ele não quer ficar pra trás, não, mano. Vai, doguinho. Vai, doguinho. Subiu, velho. Que da hora. Não grita. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Vai, não. Ele não quer tomar banho. Parece eu. Abriu a porta. Quem é? O cachorro chegou a encomenda. Que bonitinho. Chegou a encomenda. Olha aí. Isso, pronto. Final do correio. A entrega. Esse é o qual aguardando a porta aí. Quem tá aí? Quem tá aí na porta aí? Quem tá aí? Vai abrir. Vai abrir, não vai abrir. Pegou. Pegou. Ah, esse negócio pra massager a cabeça. Da hora, velho. Olha o cachorro. Olha a cara do cachorro. Muito fofo. O que é isso? O que é isso? Mágica. A cara do cachorro. Ai, que medo. Que medo. A coragem do cachorro é a coragem do dono. Chegou a bolinha, agora vai jogar a coragem do dono. Nossa. Isso é uma preguiça. É só o homem. Vai, doquinho. Volta aqui. Volta aqui. O que você tava aqui? Volta aqui. Volta aqui. Volta. Volta. Para a coisa. Vem caca. Olha que bonitinho. Tomando banho. Dia gostoso, mano. Na piscininha. Nossa. Que delícia, velho. Que da hora, mano. É isso aí, galera. Se você gostou dos nossos vídeos, curta, compartilha, encaminha pra todo mundo. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Você está no canal do Xaropinho, rapaz. Muito bom. Ataio. 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 Obrigado.